J Mais ABC, oferecimento COPE, perto da sua casa, próximo de você. Pio Vida Saúde, promovendo saúde, prevenindo você. Construindo e reformando é MADEL. Grupo Avante, administradora de condomínios. O aconchego do lar é seu, o trabalho é nosso. A Prefeitura de São Bernardo do Campo vai ampliar o horário de atendimento de UBSs até dezembro. O Tribunal de Contas do Estado calcula que o Grande ABC possui 612 milhões em 37 obras paradas ou atrasadas pelas 7 cidades. Saque de R$ 500 do FGTS pode ser feito a partir de 13 de setembro. GCM de Santo André encontra imóvel usado como desmanche de motos roubadas. Grande ABC possui 420 vagas disponíveis para quem busca recolocação no mercado de trabalho. Santo André inicia a renovação da frota de ônibus com 50 novos veículos até o final do ano. Terça-feira, 6 de agosto de 2019, inverno brasileiro. Assista agora a segunda edição do J Mais ABC de hoje. Olá, muito boa noite e sejam todos bem-vindos à segunda edição do J Mais ABC de hoje. Já estamos finalizando o dia, mas com muitas notícias de toda a região para você. Nós começamos o editorial de hoje falando sobre a cidade de São Bernardo do Campo. Vejam só, ontem a Prefeitura da cidade anunciou que vai ampliar o horário de atendimento de UBSs até dezembro. Nós vamos conferir todos os detalhes agora na reportagem de Fernanda Fernandes. As primeiras UBSs que terão a mudança no horário serão as da Vila União, Alvarenga e Vila São Pedro, que funcionarão até as 10 horas da noite a partir de setembro. Até dezembro, pelo menos 20 unidades funcionarão até este horário, das 34 UBSs da cidade. A flexibilização do horário aconteceu graças à captação de convênio com o governo federal pelo programa Saúde na Hora. Estas três unidades são uma das que tem as maiores demandas na cidade, até pela população demográfica que é atendida, então foi priorizado essas três. Mas num total que poderá chegar a 12 unidades. A escolha de ampliar o horário aumenta a demanda de atendimento e a facilidade para a população ser atendida, sem precisar faltar no trabalho para isso. Muito bom, mas muito bom mesmo. A saúde é extremamente importante. Sem ela não se tem nada. Parabéns à Prefeitura de São Bernardo do Campo pela iniciativa. Ainda falando sobre a região do Grande ABC, vejam só, o TCE, Tribunal de Contas do Estado, calculou que o Grande ABC possui 612 milhões em 37 obras paradas ou atrasadas pelas sete cidades. Nós vamos conferir agora todos os detalhes na reportagem de Matias Galdi. O TCE, Tribunal de Contas do Estado, calcula que o Grande ABC possui mais de 612 milhões de reais em 37 obras paradas ou atrasadas por todas as sete cidades. O levantamento elenca as intervenções em todos os municípios. O estudo cita projetos contratados que não só tiveram investimento dos cofres municipais, como contaram com recursos dos governos federais e estaduais. As obras inacabadas atingem todas as áreas, inclusive as dos setores essenciais, como equipamentos de saúde e de educação. Todas as cidades se pronunciaram sob o acontecimento. Somente São Caetano, que não respondeu aos questionamentos. Sobre intervenções no Hospital Santa Luzia, aguarda a liberação da Caixa. Rio Grande da Serra garantiu que as obras do PAC na cidade estão em fase de conclusão e que serão entregues até o próximo mês. Mudando de assunto, mas continuando a falar sobre boas notícias. A Caixa anunciou o cronograma dos saques do FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, para contas ativas e inativas com início em 13 de setembro, para modalidade imediata de até R$ 500,00 por conta. Confira todos os detalhes na reportagem agora do Vinícius Pazzini. A Caixa anunciou o cronograma dos saques do FGTS para as contas ativas e inativas, com início em 13 de setembro para modalidade imediata, de até R$ 500,00 por conta. Quem optar pelo aniversário poderá sacar o percentual do fundo anualmente, que varia entre 5% para um montante acima de R$ 20.000,00 e 50% para R$ 500,00 a partir de abril de 2020. Especialistas orientam que o trabalhador que não estiver endividado invista o dinheiro, porém, recomendam cautela na modalidade anual, já que inviabiliza o saque em caso de rescisão do contrato de trabalho. Os saques poderão ser efetuados de acordo com o mês de nascimento. No caso da modalidade de R$ 500,00, os correntistas da conta poupança na Caixa recebem a partir do dia 13 de setembro os nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril. O valor será depositado automaticamente. Já o trabalhador que não quiser receber esse valor terá que avisar a Caixa até o dia 30 de agosto. Os trabalhadores que não possuem conta poupança no Banco Federal começam a receber a partir do dia 18 de outubro os nascidos em janeiro. Os saques estão disponíveis até dia 31 de março de 2020. Para quem possui o cartão cidadão e senha, o valor pode ser retirado nos terminais de autoatendimento. Caso contrário, o montante estará disponível para retirada em uma das agências da Caixa, conforme o calendário. Para isso, é necessário relevar RG, CPF e carteira de trabalho. Se o trabalhador tem R$ 10 mil no fundo e fez o saque aniversário, ele vai receber supostamente R$ 4 mil. Mas se a empresa não estiver depositando o fundo, ele pode ficar sem nada. Agora vamos para o nosso primeiro intervalo da segunda edição do J Mais ABC. E na volta você vai conferir os seguintes assuntos em destaque. GCM de Santo André encontra imóvel usado como desmanche de motos roubadas. Vendas de veículos subiram 9,1% em julho até junho. Essas e outras notícias você confere no próximo bloco. Então, não saia daí! Pronto, voltamos com o J Mais ABC, segunda edição de hoje. E dando continuidade ao editorial, nós vamos destacar agora os principais fatos e notícias que movimentaram as cidades do ABC nesta terça-feira. Hora do nosso tradicionalíssimo giro de notícias. Vamos então às principais manchetes de hoje. Dois homens foram presos na noite de domingo após roubarem celulares de uma loja de telefonia dentro do Shopping Central Plaza, na Avenida do Estado. Segundo frequentadores, houve tiroteio e correria durante o assalto. Ninguém se feriu. O Centro Público de Trabalho e Renda de Mauá oferece 94 novas vagas de emprego nesta semana. As empresas ficaram localizadas em, ou ficam localizadas em Mauá, Santo André, São Bernardo e Ribeirão Pires. As vagas vão de ensino fundamental incompleto a ensino médio completo. A equipe do 40º Batalhão de Polícia Militar recuperou um veículo e prendeu um indivíduo. O mesmo tentou empreender fuga, mas foi alcançado e detido pelos policiais. O mesmo foi conduzido ao 3º Distrito Policial. E para encerrar, Diadema comemora 15 anos com renovação da frota. Em 7 de julho de 2004, Diadema iniciava atendimento no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Nesses 15 anos, o processo de registro mudou, passando desde manual até diferentes sistemas informatizados. O número de ambulâncias aumentou de 5 para 12 em 2019. Muito bem, esse foi então o nosso giro de notícias desta terça-feira. Você pode acompanhar mais informações no Facebook da TV Mais, que é fácil, fácil, fácil e simples. TV Mais ABC, só isso. E também no portal n7.abc.br. Lá você pode acompanhar outros assuntos. É uma fonte inesgotável, viu gente, de informações. Vocês vão gostar. É um portal onde você encontra muitas coisas. Tem esporte, tem política, tem economia, culinária, notícias do ABC, notícias do mundo todo. Esse é um portal de comunicação parceiro aqui da TV Mais. N de notícias e 7 das 7 cidades do grande ABC. Você vai encontrar muito conteúdo jornalístico dentro desse portal no n7.abc.br. Você encontra a notícia que quer saber e, principalmente, a notícia que você precisa saber. Portanto, acesse e confira. Agora, falando sobre a cidade de Santo André, vejam só. A Guarda Civil Municipal da cidade encontrou o imóvel usado como desmanche de motos roubadas. Vamos conferir todos os detalhes na reportagem do Vitor Oliveira. A Guarda Municipal, a GCM de Santo André, recuperou uma moto roubada na Rua Campos Salles, no centro da cidade, na tarde dessa segunda-feira. Uma equipe da Romo, as rondas com motocicletas, realizava o patrulhamento quando foi acionada pelo condutor da motocicleta. E com o auxílio das informações de rastreamento da própria motocicleta, foi acionada uma equipe especializada da própria Romo, que levou as equipes da GCM ao bairro Vila Industrial, no município de São Paulo. Ao chegar a uma residência onde o sinal do rastreador da motocicleta era muito mais forte, foi encontrada não apenas a moto roubada em Santo André, mas outras duas em fase de desmanche e outras sete já desmontadas. A perícia foi acionada e a ocorrência foi apresentada no 70º Distrito Policial em São Paulo. As equipes continuam no local aguardando perícia. A ocorrência será registrada no 70º Distrito Policial. E vejam só que notícia boa, pessoal. As vendas totais de veículos no mercado interno em julho cresceram 9,1% em relação a junho. De acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, entidade que congrega as montadoras, no mês passado foram emplacados 243.600 unidades contra 223.000,2 unidades em junho. No comparativo de julho com o mesmo mês do ano passado, de acordo com a entidade, as vendas cresceram 12%. Com o resultado de julho, as vendas acumulam no ano uma alta de 12,1%, em relação ao mesmo período do ano passado, com 1,55 milhão de unidades colocadas nas ruas. E claro que você pode ficar aqui e acompanhar toda a programação da TV Mais, que sempre mostra preços de automóveis, isso é importante, preços compatíveis, principalmente com o seu bolso. E para quem busca oportunidade no mercado de trabalho, o Grande ABC possui 420 vagas disponíveis nesta semana. Confira todos os detalhes em mais uma reportagem da Fernanda Fernandes. As vagas que se destacam são para auxiliar de limpeza, pedreiro e o processo seletivo para 50 técnicos de enfermagem. Em Santo André, são 26 vagas no Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda. A maior parte é para costureiras, mas existem outras opções. Na Central de Trabalho e Renda de São Bernardo, são 67 vagas. E em Mauá, são 77 vagas. Na Luandre, a agência de empregos localizada em Santo André, são 200 vagas. Para se candidatar, basta acessar www.luandre.com.br Muito bem, está encerrado o segundo bloco do J Mais ABC, segunda edição. Na volta, você confere os seguintes assuntos. Diadema volta atrás e garante o transporte de cadeirantes. Santo André inicia a renovação da frota de ônibus com 50 novos veículos até o final do ano. E outras notícias em destaque do Grande ABC também está tudo aqui. O J Mais, segunda edição, volta em instantes com as notícias finais de hoje. Então, não saia daí, a gente volta é já. Estamos de volta com as notícias finais de hoje. Amanhã e quarta-feira, o frio está bem mais intenso nessa semana, hein? Será que vai continuar assim? Então, vamos conferir como fica o tempo para amanhã, quarta, em toda a região. A previsão para amanhã, quarta-feira, em toda a região do Grande ABC é a seguinte. Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema e Mauá tem máxima de 26 e mínima de 15 graus. Já Ribeirão Pires tem máxima de 25 e mínima de 15 graus. Rio Grande da Serra tem mínima de 15 e máxima de 25. Já a capital paulista tem máxima de 27 e mínima de 15 graus. É, parece que o tempo vai voltar a esquentar em toda a região. Que bom, né? Pelo menos a gente não passa tanto frio. E já que acabamos de falar do frio, que essa semana na região foi intenso, Vejam só, vai um recado importante. Nós estamos no inverno e a temperatura começa a cair nessa época do ano violentamente. Tem noite que não dá, viu? E ficamos preocupados com as pessoas que, infelizmente, não têm um cobertor, não têm um agasalho, não têm um edredom, não têm uma pantufa. E enfrentar esse frio não está fácil, não. E vejam só que ação maravilhosa que a Prefeitura de São Bernardo do Campo, como ela faz todos os anos, iniciou. É a campanha do agasalho 2019. E essa nobre ação não poderia ser diferente neste ano. E nós, claro, preparamos um recado com todo carinho, bem especial mesmo para você que quer participar. Então vamos conferir. Agora um recado muito importante. Todos os anos, chega aquela época de fazer a nossa parte para levar um pouco de conforto e esperança para quem vive nas ruas. São homens, mulheres, idosos e crianças que, às vezes, gente, não têm um cobertor, uma manta, uma roupa mais quente para enfrentar o frio. Por isso, peço a quem puder que participe da campanha do agasalho de São Bernardo do Campo. Doe as roupas em bom estado que você não usa mais, como, por exemplo, casacos, malhas, camisas, sapatos, tênis, gorros, luvas, meias e cobertores. Faça sua doação no Paço Municipal, nas unidades de saúde, escolas municipais e demais pontos estados no site www.saobernardo.sp.gov.br. Campanha do Agasalho 2019. Uma iniciativa do Fundo Social de Solidariedade e da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Então, está dado o recado. Se você quiser participar desta ação social tão importante para a nossa cidade, você já sabe agora como participar. Lembrando que vamos doar coisas em bom estado, viu, gente? Vamos pensar que são pessoas que vão usar as roupas e agasalhos doados. É tudo o que eles têm. Então, colabore. Você estará fazendo uma ação maravilhosa junto com a Prefeitura de São Bernardo do Campo. A Prefeitura de Diadema voltou atrás da decisão de cortar o serviço de transporte para cadeirantes. Problema denunciado pelo Diário em 26 de julho e anunciou na manhã de ontem o restabelecimento do serviço. Em reunião realizada no Paço Municipal com representantes das Secretarias de Saúde, Assuntos Jurídicos e Assistência Social, vereadores e munícipes, o governo se comprometeu a normalizar a situação, alvo de reclamações dos munícipes do último mês. Os familiares dos beneficiários protestaram na Câmara Municipal na última quinta-feira, ocasião que gerou a reunião de ontem. O secretário de Assuntos Jurídicos de Diadema, Sr. Fernando Machado, afirmou que não houve redução nos atendimentos e que os problemas foram causados pela transição entre um contrato emergencial e outro licitado, ambos com a mesma empresa, a Riplan Construções e Serviços de Manutenção Urbana Limitada. Agora mudando para uma excelente notícia para a cidade de Santo André, aliás, outra, né? A Prefeitura da cidade inicia a renovação da frota de ônibus e promete novos veículos até o fim do ano. Nós vamos conferir todos os detalhes agora mesmo na reportagem de Matias Galdi. A Prefeitura de Santo André deu início ao processo de renovação da frota de ônibus municipais e entregará, até o final deste ano, 50 novos veículos, sendo 10 da Viação Vaz e outros 40 da Viação Goianazes, empresas que integram o consórcio União Santo André, gerenciado pela SA Trans. O prefeito Paulo Serra vistoriou, nesta segunda-feira, a garagem da Viação Vaz, no Jardim Bom Pastor, para conferir a nova identidade visual. E mostrar para vocês, em breve, estarão nas ruas aí de Santo André para dar mais qualidade para o nosso transporte público, política pública eficiente para melhorar a vida das pessoas. Por fora é muito bonito, mas o mais importante, o acabamento, o tratamento, o conforto que o usuário vai passar a ter a partir da chegada desses novos 50 ônibus ainda este ano. A Viação Vaz colocou nas ruas, nesta segunda-feira, os dois primeiros ônibus com a nova identidade visual, que fazem parte dos 10 veículos da empresa que entrarão em circulação até o final do ano, sendo 5 zero-kilômetro e 5 semi-novos. O pacote de renovação da frota de ônibus municipal contará com a entrega de mais de 100 veículos no próximo ano e outros 100 em 2021, o que fará com que a cidade tenha 250 novos ônibus. Olha, eles são melhores, são mais bonitos, mais confortáveis, muito legal mesmo. Muito bom ver ônibus novos para toda a população andriense. Afinal de contas, vocês merecem. E a segunda edição do J Mais ABC, desta terça-feira, 6 de agosto de 2019, data que ocorreu o bombardeio em Hiroshima no ano de 1945, vai ficando por aqui. Amanhã, ao meio-dia e meia, eu volto e você confere as principais notícias de toda a região, super atualizadas. Não se esqueça de curtir nossa página no Facebook TV Mais ABC, simples como esse daí, TV Mais ABC. Veja essas e outras notícias em nosso portal também n7.abc.br. Uma boa noite a todos, obrigado pelo carinho da audiência e aceitem, por favor, os nossos respeitos. e aceitem, por favor, os nossos amigos.